Música Conferência sobre Compliance reúne especialistas no Superior Tribunal de Justiça A palestra Importância do Compliance para a Prestação Jurisdicional no STJ foi iniciativa da Assessoria de Gestão Estratégica do Tribunal Quem abriu o evento foi o diretor-geral do STJ, Sérgio José Américo Pedreira Ele destacou o papel dessas políticas na implementação de normativos que aprimoram a prestação dos serviços O Compliance é de fundamental importância numa instituição pois é o controle da aplicação e da implementação de todos os normativos que dizem respeito ao funcionamento e a melhoria dos serviços de qualquer órgão Nós tivemos a iniciativa da nossa gestão de criar essa condenadoria de Compliance que é uma inovação no serviço público, no judiciário especialmente O palestrante convidado foi o coordenador nacional das caixas de assistência da OAB Eduardo Show Ataíde Segundo ele, a implementação dos programas de Compliance fornece segurança, transparência e eficiência ao judiciário O Tribunal já tem uma série de ações de Compliance mas hoje elas estão distribuídas dentro de órgãos e nas suas competências Acho que o grande mote desse trabalho é colocar tudo isso sob o mesmo guarda-chuva para que as ações sejam ainda mais efetivas A assessora-chefe da Assessoria de Gestão Estratégica do STJ, Elaine Nóbrega afirmou que a palestra endossa a cultura de Compliance na Corte Hoje a gente marca uma fase de evolução institucional da boa governança do STJ que é o lançamento de um modelo de Compliance no STJ Nesse primeiro momento nós estamos desenvolvendo dentro do escopo do projeto estratégico e nós analisamos todas as recomendações que foram expedidas pelo CNJ desde 2022 É fundamental que o Compliance faça parte do dia a dia de todos O painel Compliance foi apresentado durante o evento para mostrar a adesão das unidades às iniciativas de conformidade do tribunal Ao final da palestra houve a entrega do prêmio Radar da Estratégia Premiação anual concedida às unidades do STJ que obtiveram os melhores resultados quanto ao atendimento dos critérios de alinhamento estratégico do tribunal O prêmio é distribuído por categorias Diamante, Ouro e Prata A Secretaria de Documentação do STJ foi uma das unidades vencedoras do prêmio Diamante A servidora Josiane Nasser comemorou o reconhecimento Nós somos uma área especializada Uma área que tem também a parte de atendimento ao público onde nós temos sempre muitos elogios Então isso tudo é o retorno do nosso trabalho que é sempre feito com muito amor, com muita dedicação com muita responsabilidade A unidade onde trabalha Ana Cleide Carneiro também foi premiada com selo Diamante Eu acho que é muito importante serve como incentivo para os servidores e para os gestores para estar cada dia melhorando, se aperfeiçoando e buscando prestar um serviço de excelência Confira as unidades premiadas Unidades premiadas na categoria Prata Unidades premiadas na categoria Ouro Unidades premiadas na categoria Diamante Obrigado! 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 Obrigado.